Olha, olha a cor, já tá aparecendo a cor aqui, ai meu Deus, gente, olha, ai, nossa senhora Echeveria, Agavóides, Atlas, ai meu Deus, não, olha, essa tem que filmar assim, gente, olha aqui que chodou Gente, olha só o que chegou aqui, três caixas de suculentas, pessoal, lá da Suculovers BL de Gravataí Que a Luana mandou pra mim, gente, o povo tá perguntando assim, onde é que você vai colocar esse plano de planta? Não sei, vou me virar, né, mas tem espaço na área privativa, vem comigo, gente, ai meu Deus do céu Três caixas, pessoas, aí eu perguntei pra Luana, mas e aí, como é que eu faço? Por que eu abro primeiro? Ela me mandou o seguinte áudio, escutem E depois não tem ordem, mas eu não vou te falar o que eu tô te mandando Ah, como é que é rio? É que eu não quero te falar o que é, entendeu? Agora, nós vamos para as caixas de suculentas Ai meu Deus Gente, eu não sei o que tem aqui, juro pra vocês Ai meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá, vamos lá O que será que veio aqui? O que a Luana mandou? As duas caixas, gente Hum, a Morgana tá curiosa, né Morgana? Gostou, Morgana? Olha que lindeza Cuidado da Luana Olha só isso aqui, gente Ai gente, olha que lindeza que chegou Ai meu Deus Vamos lá, Equeveria Purple Pearl Vou abrir aqui pra gente ver Essa lindeza E ai gente, nós vamos plantar algumas delas Pra mostrar pra vocês como que a gente faz aqui Assim que as plantas chegam Essas vieram pelo Jedlog, mas algumas vêm pelo Sedex, né? Ai que fofura, gente Olha que lindeza Ela é uma híbrida Tanto híbrida quanto aquela Perlevon Nurnenberg, né? Mas essa é a Purple Pearl Lindíssima planta Lindíssima, lindíssima Depois eu limpo a mesa aqui É assim mesmo, gente Vamos lá Próxima A Equeveria Canso Equeveria Canso Essa eu não conheço Tenho a menor ideia de quem seja ela Vamos ver? Vamos ver junto comigo aqui, gente Normal essa terrinha, né? Porque é retirado do... Gente do céu Gente, olha Nossa, que coisa mais linda Olha o formato dessas folhas Que coisa espetacular Nossa, você conhecia essa Equeveria já, gente? Conta pra mim nos comentários Equeveria Canso Vou virar elas aqui, ó Deixar elas aqui no cantinho Vamos lá Continuando Tem muita coisa pra gente ver Então vamos tentar ser rápidos O que que é isso aqui, gente? Ai, é uma oia É uma oia variegata Olha isso Que coisa linda, gente Uma oia variegata Linda, linda, linda Vou colocar ali também Mais uma Vamos lá Equeveria Ai, que lindeza Essa eu sei quem é Equeveria Tobarenses Estava doido com uma, gente Ai, que maravilha Equeveria Tobarenses Com sua cor Amarronzada Cinzentada Olha que coisa mais Fofa Nossa, como eu amo Essa suculenta, pessoal Ela é linda demais Meu Deus Anacampserus Nossa Bes... Besquei Deve ser assim Besquei Vamos lá Anacampserus Besquei Vamos lá Vamos lá Ah, que coisa linda Olha isso, gente Deixa eu tirar o papel aqui Olha isso, gente Que lindeza Ah, vai dar flor Sério? Ou não? Ah, não, não é não É uma folhinha mesmo Olha isso, gente Que fofura Linda, linda, linda Ó, dependendo do tempo De transporte Da sua planta É bom fazer A adaptação Delas ao sol Né? Então tem vídeo No canal Esse card Que tá aparecendo Aí agora Vocês acessem Esse vídeo Pra aprender Como adaptar Suas suculentas Ao sol É sempre bom Fazer isso Depois que você Recebe uma planta Gente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa senhora Que tamanhão Luana Gente do céu Ai, quem assim como eu sonhava com essa planta Ai, meu Deus do céu, gente Olha isso Olha isso Que tamanhão Peperômia Prostrata Prostrata Tá, gente? Não é próstata não, hein? Prostrata Olha que coisa Ai, gente Nossa senhora Eu tô muito doido Eu queria tanto essa planta Olha o tamanhão Já tá pendente, gente Uma linda planta Suculenta De meia sombra Olha que coisa mais fofa Tem uma plantinha aqui Pequenininha Vamos ver quem é essa pequenininha Quem será você, mocinha? Ah, é um litops Ai, que fofura, gente Litops The living stones As rosas de pedra Ou as flores de pedra Pedras vivas São plantas maravilhosas também Olha o tanto de coisa legal Que a Luana tem lá Disponível no site Ou pelo Instagram Cotiledon Orbiculata Variedade Aintere Acho que é isso Aintere Depois eu confiro o nome Com a Luana direitinho Ai, os Cotiledons São lindos, né? Com suas folhas opostas Sempre folhas opostas É característico Olha essa planta, gente Gente Gente, olha isso aqui Olha a borda da folha Avermelhada Amarrozada Que coisa linda, gente Vamos lá Nossa, Luana Que tantão Aqui vem uma grande, ó Aqui é... Nó Ai, meu Deus Quem gosta de vermelho aqui Levanta a mão É minha cor pedileta, né? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Gente Eu tava tão enlouquecido Com uma planta como essa Olha Olha a cor Já tá aparecendo a cor aqui Ai, meu Deus Gente Olha Ai, nossa senhora Echeveria Agavóides Atlas Ai, meu Deus Não Olha Essa tem que filmar assim, gente Olha aqui Que chanou Ai, meu Deus Gente Que Perfeição Olha essa planta Nossa Eu não sei qual que eu gostei mais Qual que vocês gostaram mais até agora Eu não sei Eu amei Essa vermelha é perfeita, gente Híbrida Vamos lá É, tem muita planta, gente Que ainda não tem identificação mesmo, tá? Às vezes você fala Nossa, mas como assim a pessoa vende uma coisa sem identificação? É porque é assim mesmo Elas ainda não foram registradas, né? Alguns híbridos não foram registrados Então ainda é vendido como híbrido Às vezes não se sabe nem quem originou essa planta Qual o cruzamento que originou ela Oh Nossa Nossa senhora Gente Olha isso aqui, gente Olha a saúde das raízes dela também Que coisa mais espetacular Olha a cor Meu Deus Detalhe, pessoal Deixa eu contar pra vocês Essas plantas foram postadas na segunda Hoje é sexta-feira E elas chegaram aqui E estão nessa qualidade Então se você acha que não dá pra comprar planta pela internet Você tá enganado Entra agora em contato com suculobrasbr.com.br E adquira a sua Já dei uma ajeitadinha aqui, pessoal? Só coloquei ela sobre os vasos vazios, tá? Pra gente olhar agora o que que tem na outra caixa Vem comigo, gente? Vem comigo, gente Vamos lá Vamos descobrir o que que veio aqui também Ó, já viu uma coisa ali, hein? Olha que legal Suculobrasbr.com.br Não vende só plantas Olha que beleza, gente Casca de coco em pó Você pode adicionar isso ao substrato de suculentas Ajuda a ficar mais aerado também É uma camada drenante Nu Olha isso aqui Eu acho que eu vou esvaziar tudo primeiro O que que vocês acham? Ah, já vou Já fui Gente Ai, que lindeza Olha isso, gente Com pano de prato Com cactos Que coisa linda Vamos lá Olha esse cachepô de lata Que coisa mais fantástica De cacto Gente Nó, Luana, vai ficar Perfeito E minha cor predileta, né, gente? Vai ficar Simplesmente Perfeito aqui na minha sala Quando a minha estante chegar Aliás, olha como combina com a almofada Que lindeza Vamos tirar tudo aqui primeiro Com cuidado Olha o chaveirinho, gente Suculobris BR Olha que gracinha Olha isso Vou colocar ele dentro aqui do cachepô Olha lá Um vasinho Um vasinho de bonsai Que dá pra plantar algumas suculentas também Pronto Vamos lá Vamos ver o que que chegou aqui, ó Vamos aqui primeiro Acho que deu certo Deu Vamos ver comigo aqui Com cuidado, né Pra não quebrar isso aqui, ó Essa embalagem indica Isso é muito frágil, né, gente? Ai, que lindeza, gente Olha esse vasinho Olha Que coisa mais fofa Ai, meu Deus Que lindeza Vamos lá O que que é isso aqui? Vem comigo, gente E, ó Não se esqueçam Que é adquirir plantas suculentas De muita qualidade Substrato também, né? A Luana tá vendendo, então, aí A fibra de coco Ai, que gracinha Olha essa raposinha De cachepô É um cachepô Não é furado Mas dá pra furar também Já tem vídeo no canal Vou deixar aí pra vocês linkados Que eu ensino a furar vasos De cerâmica Porcelana Vidro, né? Que linda Essa raposinha, gente Que fofura Meu Deus do céu Vamos lá Ah, que delícia Olha isso aqui, gente Ai, que lindeza Um porco espinho Eu esqueci o nome dele, gente É com H, como é que é? Hedge, alguma coisa Esqueci Aqueles porquinhos Olha que coisa mais fofa Ai, meu Deus Que gracinha Consigo imaginar já Uma suculenta O litops Vai ficar lindo ali A gente fura e coloca o litops Vamos lá O que mais que tem aqui? Vamos abrir com cuidado, hein? Muito cuidado Pra não quebrar O que você recebeu, hein, pessoas? Uma cabeça de Buda Nossa, Luana Eu amo E não tenho Uma cabeça de Buda Olha, gente Que coisa mais linda Olha isso Não é furado também Mas vou furar Pra colocar lá fora Olha Que Fantástico Gente, não se esqueçam www.suculoversbr.com.br Pra você adquirir suculentas de qualidade Vasos cachepôs Ai, que coisa mais linda Love Amor Olha isso, gente Um vasinho de cimento É um cachepô, né? Vou furar Eu furo tudo, gente Pra colocar lá na minha área privativa Que toma sol, né? E o que que veio aqui? Nossa, eu amei isso tudo Luana Que fantástico Que ideia maravilhosa Eu amei receber Esses mimos aqui Que a gente vai mostrar aí pra vocês Vamos plantar algumas Ai, que delícia, gente Olha só esse cachepô Ah Isso aqui eu acho que é, inclusive Um porta-velas, não é? Tenho quase certeza Vamos lá Caxiçal Exatamente É pra colocar vela E aí, olha que lindeza, gente Pra você decorar o seu quarto Coloca uma daquelas velinhas pequenininhas Ou até um pouquinho maior E vai iluminar o seu quarto Que lindeza Lindo, lindo, lindo Vamos abrir aqui, então Olha só, gente O último que chegou Esse vaso de plástico Que serve pra bonsai Mas também pra suculentas Que não precisam de raiz profunda Muito lindo E o pano de prato aqui Eu vou abrir pra vocês verem de novo, né? Mas aqui dá pra gente ver Olha que lindeza Que coisa mais fofa Essa decoração aqui De cacto Fantástico Ó, gente Tem coisa que gato gosta mais do que caixa? Olha isso Já se apossou, né, Morgana? Essa é sua, né, amor? Vamos ver o que tem na cartinha Então, pessoal Querido Samuel Estamos lhe enviando alguns vazinhos Ai, que lindeza Pra deixar ainda mais lindo o seu jardim Tava precisando mesmo, Luana A Suculobris está sempre em busca Das novidades e tendências Do mercado de decoração Você, mais do que ninguém Sabe que não basta ter magníficas suculentas E deixá-las em qualquer vaso Elas merecem um lugar especial Adoro dar vaso lindo pras plantas Finalmente Inauguramos a nossa loja em Porto Alegre Ela será uma loja conceito Que servirá de inspiração Para criar lindos jardins Continuamos com a loja Em Gravataí E não esquecendo Do nosso e-commerce Onde enviamos Para todo o Brasil www.suculobrisbr.com.br Vai estar na descrição do vídeo também O link direto Para vocês entrarem lá No site da Luana E comprar as plantas Obrigado, Luana! Gente, depois que essas plantas Foram recebidas Obviamente nós precisamos Plantá-las, não é mesmo? Para aprender a plantá-las Acompanhe o nosso canal No próximo vídeo Eu vou ensinar vocês Como fazer o plantio De suculentas Que chegaram através de transportadora Ou pelos correios Aguardem! E aí, gostaram desse vídeo? Gostaram dessas plantas maravilhosas? As suculentas que vieram Da Suculovers BR? Caso queiram adquirir essas plantas E eu tenho certeza que você quer Entre em contato agora www.suculobrisbr.com.br Ou pelo Instagram Suculovers BR Espero que vocês tenham gostado Curta o vídeo Se inscreva no canal Se não for inscrito Clique naquele sininho Para receber notificações Sempre que tiver vídeo novo no canal Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Me siga no Instagram E no TikTok Lembrem-se daquilo Que eu sempre digo Presentei com plantas Elas são o melhor presente Vamos fazer todo mundo feliz Um grande abraço para vocês Um grande abraço para vocês E aí E aí E aí E aí Obrigado.